O Oceano Profundo é uma das áreas em que Cabo Verde deve dar atenção para o lado da conservação das zonas costeiras e marinhas. Uma observação do Diretor-Geral do Projeto VITO desde Barcelona, em Espanha, onde participa na Conferência Internacional sobre a Década dos Oceanos. Herculano Muniz teve a conversa com o Júlio Vera Cruz Martins. Herculano Muniz, do Projeto VITO, encontra-se em Espanha, Barcelona, participa na Conferência Internacional sobre Oceanos. Para a Associação VITO, na vossa perspectiva, como é que tem sido a conferência? Estou aqui na qualidade de Diretor Executivo, representando a Associação Projeto VITO, como resultado de uma iniciativa nacional que foi incentivada pela Presidência da República, mas também com o apoio importante do Ministério dos Negócios Estrangeiros para garantir a participação de uma comitiva da sociedade civil aqui na Conferência de 2024 da Década dos Oceanos em Barcelona. A ideia principal da nossa participação é também ajudar a Cabo Verde, enquanto organizações da sociedade civil, a dinamizar o processo para alcançar os objetivos da década do oceano 2020 e 2030. E, neste contexto, temos estado a enterar-nos um pouco de tudo aquilo que são oportunidades, que são possibilidades de networking, que são trabalhos desenvolvidos, para ver o que podemos replicar na realidade nacional em Cabo Verde. Na verdade, tenho a dizer que existe quase que um oceano de oportunidades. Há muita abertura para a colaboração, há muitos fundos disponíveis, especialmente para países como Cabo Verde, sendo pequenos estados insulares vulneráveis às mudanças climáticas. Então, só no painel inicial da conferência, haviam três grandes representações dos SIDs, dos pequenos países insulares, como o da Presidência da República de Cabo Verde, de Chez Sales e também o Principado do Mónaco. Então, graças também a um lobby muito forte feito pelo Presidente da República de Cabo Verde, Cabo Verde está a ser muito considerado nesta conferência. Praticamente, só com a apresentação de pertencer à delegação calverdiana, já há muita disponibilidade dos participantes para conversar, para mostrar possibilidade de colaboração. Acredito que, no final, haverá a possibilidade de levar boas experiências e excelentes oportunidades de colaboração para a nossa ilha e para o nosso país. O projeto VITO tem os seus próprios planos, já tem uma embarcação para alguma investigação científica. A participação na Conferência Internacional vai permitir corrigir algum rumo ou acrescentar? Todo o trabalho que estamos a desenvolver no projeto VITOIS está enquadrado dentro do nosso plano estratégico, da nossa missão e da nossa visão, que é fundamentalmente de reforçar toda a conservação costeira e marinha, na região de Fogo, Brava e os Ilhéus do Rombo, mas também um pouco por todo o Calverde. Todo o trabalho que temos desenvolvido até aqui nos permitiu estar agora em Barcelona com dados, com recursos em termos de dados técnicos e científicos, que nos permite propor e estabelecer parcerias com base, digamos assim, consistente, com resultados já demonstrados e de grande valor em termos daquilo que é a conservação costeira, marinha, e inclusive do oceano profundo, que é uma nova oportunidade e que parece que Cabo Verde também tem de integrar nessa dinâmica de conservação do oceano profundo, que para o objetivo da década do oceano é uma das principais prioridades. Então, respondendo a sua pergunta, nós vamos ter possibilidades de continuar e de reforçar todo o trabalho que temos vindo a fazer até agora, alargando um pouco mais o âmbito dos trabalhos, nomeadamente nessa questão do oceano profundo. Nós temos investido, como eu já tinha referido ao Júlio, muito em termos de tentar trabalhar na questão do cada monstro e da possibilidade de áreas protegidas. Parece que já temos a atenção da presidência e do próprio governo sobre esse assunto, parece que é uma prioridade agora nacional. E pronto, pouco e pouco estamos a trabalhar para alcançar grandes objetivos em termos de monitorização, em termos de acréscimo de conhecimento científico, em termos de criação de capacidade, em termos de educação a nível dos oceanos e educação ambiental do modo geral, e em termos de desenvolvimento de parcerias. Eu queria perguntar-lhe o seguinte, o oceano profundo, isso vai implicar um grande esforço de organização e depois de formação para investigação, uma organização deve estar sozinha ou deve surgir uma rede para essa investigação no oceano profundo? Não, tem de ser um trabalho de colaboração e um trabalho em rede, não? Há dinâmicas, por exemplo, aqui nesta conferência, se falou muito sobre a questão do Tratado do Alto Mar, o BBNJ, que aparentemente está a se criar uma dinâmica para que, ainda há poucos países que já ratificaram, mas todo o trabalho que está a ser feito é no sentido de apoiar os países, nomeadamente países como Cabo Verde, para a retificação e para a dinamização, parece-se como uma prioridade mesmo a nível das Nações Unidas, e inclusive o Presidente da República, no seu discurso, referiu-se a esse aspecto. Também muitos dos institutos aqui presentes estão muito disponíveis para trabalhar em países como Cabo Verde, que já têm potencialidades comprovadas em termos daquilo que é o oceano profundo e do seu valor e da sua potencialidade futura. Então, tudo isto, organizações como a Geomar, a Doze, o próprio Ocean Voice, entre várias outras iniciativas, fundações do Japão, enfim, há um mar de oportunidades como eu disse aqui. Agora é necessária uma dinâmica também nacional de apoio, de permitir que a sociedade civil também trabalhe nesse aspecto, que as coisas não sejam só feitas através do governo e dos institutos, mas sim também através das ONGs, para que possamos acelerar o processo para alcançarmos os objetivos da década do oceano. O lixo marinho, nomeadamente o plástico, tem sido um tema recorrente aqui em Cabo Verde. Uma boa parte desse lixo marinho vem da Europa e de outros países desenvolvidos. Essa questão tem sido abordada na Conferência Internacional? Sim, sim, também há vários eventos que estão a ser desenvolvidos. Nesse em específico, não sei se é a representação cabo-verdiana, mas a questão do lixo marinho, Cabo Verde neste momento é um bom exemplo em termos do trabalho que já foi feito, em termos da criação da legislação. Falta agora a sua implementação e o governo terá de forte apoio para a efetivação de toda a legislação ligada à questão do lixo marinho, mas em especial a questão do plástico. E aqui há vários estados e eventos onde se fala exatamente da mitigação da questão do plástico e do seu impacto na fauna, especialmente na megafauna marinha. Então, também, eu particularmente, nesse aspecto, o projeto Vitor não tem trabalhado, então não estou a pôr muita energia nessa parte da conferência, mas, e também estou aqui sozinho, tenho de selecionar um pouco, mais ou menos, os sítios e os contactos que tento desenvolver para ter impacto a curto prazo, mas também uma das prioridades futuras, não de um imediato, mas esse é um trabalho, sim, que o governo está a fazer de base em termos da preparação da legislação e a sua aprovação. Agora, seguramente, também, com o apoio da sociedade civil, será necessário desenvolver o mecanismo da sua efetivação. E Calver também é um país muito, muito vulnerável neste aspecto, por ser um país completamente oceânico, onde toda a corrente leva todo tipo de lixo, inclusive todo o plástico marinho. Qual é a função, qual é o papel que deve ter o homem do mar, o pescador? Bom, o pescador tem de saber conciliar a sua atividade com a preservação dos recursos marinhos. Claramente, hoje já se demonstrou, se a pesca for feita de forma desregulada e descontrolada, provoca a curto, médio, às vezes, a longo prazo, a escassez do recurso pesqueiro. O Cabo Verde já sofre uma pressão internacional, a nível das frotas pesqueiras, que resultam da corda da União Europeia, mas própria da pesca ilegal. Só por isso, já se esqueceia bastante o recurso costeiro que acaba por chegar ao país, e, consequentemente, com impacto direto sobre a pesca artesanal, que é o principal tipo de pesca que temos em Cabo Verde. Mas, se o pescador não souber regrar, se não souber atuar sobre a sua atividade de forma, fazê-lo de forma sustentável, dentro daquilo que é o quadro legislativo nacional, dentro do limite das áreas protegidas e de toda a regulação que é feita, respeitando as espécies, o período de defesa, o tamanho de captura e as zonas de pesca, provavelmente poderemos ter problemas. Então, o Homem do Mar tem o papel fundamental de ser um dos agentes principais também da conservação marinha e, neste caso, conservação costeira também. Voltando para questões domésticas, nós estamos a iniciar mais um período de proteção, nomeadamente tartarugas. Por acaso, a questão das tartarugas marinhas, em termos de financiamento e em termos de equipa técnica, não estamos com grandes preocupações, porque garantimos um financiamento a longo prazo, que vai até 2028, não só o Projeto Vitor, mas pelo menos oito das ONGs calvadeanas está dentro desse programa, que é financiado pelo Programa de Conservação Marinho Costeiro a nível da África Ocidental, ou seja, o PRCM, e Cabo Verde faz parte do programa sobrevivência das tartarugas marinhas. Então, só começamos o primeiro ano da segunda fase e temos mais três para frente. Mas é necessário também esforços a nível nacional, de articulação. Vai ser organizar daqui, a partir do dia 14, a Reunião Nacional da Taola, Rede Nacional da Conservação do Ambiente, Taola Mais. A Comissão das Tartarugas vai se reunir em Santantão e vai se debater todos os resultados do ano anterior, bem como a preparação da temporada que vai iniciar. Na Ilha de Fogo estamos com problemática, novamente, com a extração de areia na praia de Fontebila, o resultado, novamente, de um parecer conjunto do Ministro do Mar e do Ministro do Ambiente, mas com o atenuante deste ano ser feito, digamos assim, fora da época de desova. Esperemos que seja conciliado esse aspecto. No ano passado já tivemos um problema que, inclusive, foi até tratado ao mais alto nível da tribunal e tudo, bom, pelo menos este ano se considerou a época de desova e esperemos que na Ilha de Fogo e por todo o Calverde é necessário arranjar mecanismos para mitigar, em definitiva, essa questão de inerte, que sempre que há um aperto volta a ser a solução mais fácil e a solução recorrente, que é a extração de areia nas praias. Herculano Muniz, diretor-geral do Projeto Vitor, ele que esteve a conversa com Júlio Vera Cruz Mertins, acompanhou também o Presidente da República nessa conferência sobre os oceanos que decorreu em Barcelona, na Espanha. Foi este, então, o tema hoje em destaque no Outro Olhar. Outro Olhar Outro Olhar